Estou trazendo hoje mais um kit, um sistema de porta de correio, você já percebeu né? É da RETISH, e RETISH é qualidade, é tradição, é praticidade. Dá só uma olhada, esse aqui é o Top Line 1, e olha, é um sistema de porta de correio que é indicado para duas ou três folhas, e olha, a capacidade de peso por porta atinge até 75 quilos, e o modelo de porta é o sistema de porta para modelos embutidos, e o sistema é superior ou sistema de correr suspenso, é indicado tanto para portas de madeira ou mesmo de alumínio, e nesse kit aqui, ele vem com freios. É um sistema de alta capacidade, é ideal para armários de grande porte, e olha que bacana hein? Não desca a rilha do trilho, e olha, possibilita a instalação de portas de qualquer espessura, e olha, basta você fazer o que? Basta você alterar a distância dos trilhos e guias, super prático né? E olha, e de quebra amigo, tem um ótimo acabamento. Está precisando de um sistema que realmente seja top de linha, e que resolva o seu problema de projeto? Está aqui ó, Top Line 1, e sabe onde você encontra? Aqui ó, na Leão Madeiras.